O couro é pra vermelho, é boiado do Marcos Alexandre, com trinta montadas, trinta montadas desse gol, apenas um boiadeiro, é, apenas um boiadeiro venceu a parada, apenas um boiadeiro venceu, Certo adentro da história também é um dançom coqueira, o vaqueiro de Chapoquema, ele veio no couro, é vermelho, é vermelho, é uma coisa no chão, o couro é biomédico, apenas uma parada em trinta montadas, trinta montadas porais, Ele vai e a dar o venceu por ali, já tá na traída e a dele sentou, já tá na traída e a dele sentou, já tá na traída e a dele aperta o acorde americano, a luta do Marcos Alexandre, a corda que sobra, A luta em cima do cupido do oi, é hora de encher vocês, chegou a hora, chegou a hora da pressão do goiadeiro, é o demissão de cerveira, e o santo do Marcos da Verde autorizou, na goiada do Marcos Alexandre, Vem embora!